Magia e segredo Nunca sente por ninguém Tanto amor, tanta paixão Só você me faz flutuar Me leva além, me tira do chão Não sei explicar Tanto amor, tanto sentimento Mas se você me pergunta Sem meias palavras eu logo respondo O que me faz querer sempre mais você É seu jeito doce, sente prazer Tem magia e segredo, esse é o óleo E até me faz flutuar O que me faz querer sempre mais você É seu jeito doce, sente prazer Tem magia e segredo, esse é o óleo E sempre deixa voar Um mistério pra se desventar Flávio Lacerda no violão Não sei explicar Tanto amor, tanto sentimento Mas se você me perguntar Sem meias palavras eu logo respondo O que me faz querer sempre mais você É seu jeito doce, sente prazer Tem magia e segredo, esse é o óleo E até me faz flutuar O que me faz querer sempre mais você É seu jeito doce, sente prazer Tem magia e segredo, esse é o óleo E sempre deixa voar Um mistério pra se desventar O que me faz querer sempre mais você É seu jeito doce, sente prazer Tem magia e segredo, esse é o óleo E até me faz flutuar O que me faz querer sempre mais você É seu jeito doce, sente prazer Tem magia e segredo, esse é o óleo E sempre deixa voar Um mistério pra se desventar Magia e segredo Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo destino pra dar uma Mão tô docendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Mas desculpa muito prazer Eu puxo um papo e te ofereço Uma bebida É que eu Eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borra o seu batom com um beijo de alto nível Esquecer que ele é por quem você sofreu Que só borrou o seu rímel Você tá precisando de um cara como eu Que borra o seu batom com um beijo de alto nível Esquecer que ele é por quem você sofreu Que só borrou o seu rímel Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo destino pra dar uma mão Tô docendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Mas desculpa muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço Uma bebida É que eu Eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borra o seu batom com um beijo de alto nível Esquecer que ele é por quem você sofreu Que só borrou o seu rímel Você tá precisando de um cara como eu Que borra o seu batom com um beijo de alto nível Esquecer que ele é por quem você sofreu Que só borrou o seu rímel Não confunda, foi só mais uma noite Pega aí, mas eu não vou voltar Deu saudade do seu beijo gostoso Se eu lembrar de novo, pode até rolar E aí se quiser escondido não vai ter problema Meu romance, meu esquema Você é gente boa, ótima pessoa Mas pra namorar não dá Mas pra namorar não dá Você é gente boa, ótima pessoa Mas pra namorar não dá Mas pra namorar não dá Não dá Não confunda, foi só mais uma noite Pega aí, mas eu não vou voltar Deu saudade do seu beijo gostoso Se eu lembrar de novo, se eu lembrar de novo Se eu lembrar de novo, pode até rolar Mas pra namorar não dá Você é gente boa, ótima pessoa Mas pra namorar não dá Mas pra namorar não dá Você é gente boa, ótima pessoa Mas pra namorar não dá Mas pra namorar não dá Mas pra namorar não dá Não dá Foi o tempo em que seu cheiro A cor dos teus cabelos me faziam flutuar Mas o tempo passa, as coisas mudam Já não te vejo no espelho Como vejo o meu olhar Em fração de segundo descuido O gosto é me perder Tu não regou, não cuidou Descuidou de um amor que era seu Já não é mais o ouro Desse seu cabelo Que me enlouquece e faz Meu coração virar É um par de olhos verdes Do corpo moreno A dona de um cabelo preto Tomou seu lugar Já não é mais o ouro Desse seu cabelo Que me enlouquece e faz Meu coração virar É um par de olhos verdes Do corpo moreno A dona de um cabelo preto Tomou seu lugar Chega pra cá meu parceiro Foi o tempo em que seu cheiro A cor dos seus cabelos me faziam flutuar Mas o tempo passa, as coisas mudam Já não te vejo no espelho Como vejo o meu olhar Sem fração de segundo Descuido Por você me perdeu Não regou, não cuidou Descuidou de um amor que era seu Já não é mais o ouro Desse seu cabelo Que me enlouquece e faz Meu coração virar Com um par de olhos verdes Num corpo moreno A dona de um cabelo preto Tomou seu lugar Já não é mais o ouro Desse seu cabelo Que me enlouquece e faz Meu coração virar É um par de olhos verdes Num corpo moreno A dona de um cabelo preto Tomou seu lugar Já não é mais o ouro Desse seu cabelo Que me enlouquece e faz Meu coração virar É um par de olhos verdes Num corpo moreno A dona de um cabelo preto Tomou seu lugar Já não é mais o ouro É um par de olhos verdes Do corpo moreno A dona de um cabelo preto Tomou seu lugar O meu peito magulado Tá juntando os carros Pra tentar seguir Fechar seus rastros no passado Olhar pro lado Pra não desistir Não tem jeito de negar Eu sei que o seu olhar Penetra minha mente Paralisa meu pensar Só pra eu ficar Pensando mais na gente E... Ai, 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 ai Quanta falta você faz Saudade covarde demais Não me deixa te esquecer Ai, 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 ai Mas se você voltar atrás Juro que eu sou bem capaz De me casar com você Saudade covarde demais Saudade covarde Saudade covarde Saudade covarde Saudade covarde O meu peito magoado Tá juntando os carros Pra tentar seguir Deixar seus rastros no passado Não olhar pro lado Pra não desistir Não tem jeito de negar, eu sei que o seu olhar penetra a minha mente Paralisa meu pensar, só pra eu ficar pensando mais na gente Ai, 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 quanta falta você faz Saudade covarde demais, não me deixa te esquecer Ai, 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 mas se você voltar atrás Juro eu sou bem capaz de me casar com você Ai, 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 quanta falta você faz Saudade covarde demais, não me deixa te esquecer Ai, 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 mas se você voltar atrás Juro eu sou bem capaz de me casar com você Eu saí pra caminhar com minha namorada Meu cachorro vira lata, de mãos dada pela calçada Esse final de semana vamos ficar acampado E já tá tudo preparado Nós três não fica descolado Olha, somos uma família A gente se identifica É amor além da vida Olha, a gente dorme juntos Falamos o mesmo assunto De pai, mãe e filho Eu saí pra caminhar com minha namorada Eu saí pra caminhar com minha namorada Eu saí pra caminhar com minha namorada E já tá tudo preparado E já tá tudo preparado Nós três não fica descolado Olha, somos uma família A gente se identifica É amor além da vida Olha, a gente dorme juntos Falamos o mesmo assunto De pai, mãe e filho Olha, a gente dorme juntos Falamos o mesmo assunto De pai, mãe e filho Longe dos olhos de perto Do meu coração Onde você estiver Com você estarei Não há distância pra minha imaginação Enquanto vida eu tiver De você eu serei As suas cartas eu leio E releio porque Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero meu Deus Como eu quero essa mulher Comigo Como eu espero o momento De vê-la chegando Choro só de imaginar E peço ao meu coração Que aguente firme Não pare Não me deixe na mão Quero meu Deus Como eu quero Abraçá-la de novo E nunca mais Dos meus braços Deixá-la sair Sem preconceito ser seu A mais bonita das noites Despedido assim como a lua Te amar e dormir Chora, São Paulo Chora, São Paulo Eu sei que sou apenas a metade de alguém Eu só me sinto inteiro Abraçado com você Amor, você me parte Toda vez que está distante Eu só fico metade Até você aparecer Você que me completa E me dá a perfeição Em mim você se encaixa De uma forma natural Eu sou a parte esquerda Eu sou o lado fraco Você além de tudo É a verdade principal Antes de te ter Eu me julgava ser alguém Depois te conheci Compreendi Não sou ninguém Não sei por que nasceu Se foi pra me querer Só sei que eu nasci Somente para amar você Ei, e aí, como é que tá? Espero que esteja bem Mas parece que ando chorando É, tá querendo o colo Mas não temos mais intimidade Parece até que é saudade É saudade Você me pediu Você me pediu um tempo Você me pediu um tempo Ai, eu quase fiquei louco Tá vendo aí como é que é Você demorou um pouco Oh, mãe, tá tudo certo Esse ombro ainda é seu Mas meu coração Esse agora é só E aí, como é que tá? Espero que esteja bem Mas parece que ando chorando É, tá querendo o colo Mas não temos mais intimidade Mas não temos mais intimidade Parece até que é saudade É, saudade Você me pediu um tempo Você me pediu um tempo Ai, eu quase fiquei louco Tá vendo aí como é que é Você demorou um pouco Você demorou um pouco Calma, mãe, tá tudo certo Esse ombro ainda é seu Mas meu coração Você me pediu um tempo Ai, eu quase fiquei louco Tá vendo aí como é que é Você demorou um pouco Calma, mãe, tá tudo certo Esse ombro ainda é seu Mas meu coração Esse agora é só o seu E aí, e aí, e aí Esse agora é só o seu E aí, e aí, e aí Esse agora é só o meu Agarrado em mim, segura aí Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Assim, querendo ter você de novo Agarrado em mim Desculpe se eu sentir saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir teu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando, precisando de carinho Com vontade de te amar Mais um assim, vai lá Solidão, arrestar Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi Sozinho, eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado, mas bandido Encontrou, encontrou outro ferido E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou Solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei, fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido Solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido Solidão É uma ressaca Me perdoa se te amei Se eu fui fraco Se chorei Na despedida Me perdoa se eu sofri Se eu deixei você partir Na minha vida Me perdoa se eu menti Se com raiva eu te pedi Pra ir embora O que será que eu me encarei Não gritei, não te agarrei Naquela hora O que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho Ou covardia Eu sempre amei você E joguei fora tudo O que eu queria O que é que eu faço Pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi O grito é coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vacio Que o tempo ainda não desfez O grito é coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vacio Que o tempo ainda não desfez Pra cantar comigo Marcelinho de Lima Alô, o Samuel Ladar apaixonado Vamos lá O que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho Ou covardia Eu sempre amei você E joguei fora tudo O que eu queria O que é que eu faço Pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez Mas grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez Que o tempo ainda não desfez Lembra De tudo que ficou pra trás Daquela sua amiga Que me fez sofrer demais Fala pra ela Que eu tô na pior Mas fala que não precisa Sentir dó Diga que eu tô Trancada em meu quarto Não quero resposta Amiga Me mande um recado Fala pra ela Que ela Da minha vida Não sai Eu tentei Mas não deu Tá doendo De mais Fala pra ela Que sem ela Tô sofrendo Coração não tá mais respondendo De amor Tô morrendo Fala pra ela Que eu tô na pior Mas fala que não precisa Sentir dó Diga que eu tô Trancada em meu quarto Não quero resposta Não quero resposta Amiga Onde eu tô Tô morrendo Olha só onde eu fui te encontrar Não teve o pior lugar No poço daquela conveniência Você tava lá Comprar um chiclete Duas cervejas E um cigarro Tinha alguém Do lado de fora Esperando no carro Será que não lembra mais da gente? Nem melhor quando passa na frente Enlouquecer Naquela hora Achei que seria diferente Entendeu por que tá ausente Você nem aí Só entrou no carro E foi embora Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não dá com saudade Eu tô Me responde O seu coração E de quem? Pode tentar fazer Se um isque Eu não ligo A gente é caso Velho É amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não dá com saudade Eu tô Me responde O seu coração E de quem? Pode tentar fazer Se um isque Eu não ligo A gente é caso Velho É amor antigo Será que não lembra mais da gente? Nem melhor quando passa na frente Enlouquecer Naquela hora Achei que seria diferente Entendeu por que tá ausente Você nem aí Só entrou no carro E foi embora Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não dá com saudade Eu tô Me responde O seu coração De quem? Pode tentar fazer Se um isque Eu não ligo A gente é caso Velho É amor antigo É amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não dá com saudade Eu tô Me responde O seu coração De quem? Pode tentar fazer Se um isque Eu não ligo A gente é caso Velho É amor antigo E pode até tentar fazer Se um isque Eu não ligo A gente é caso Velho É amor antigo Essa conta é minha história Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já venho a sofrer Agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Não é tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Nem que mais chance se dá E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amor sincero Tem dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem não pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Conheço bem essa dor Que destrói Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu diz que era Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade Pensa em mim Pensa em mim quando está sozinha Olha o seu cabelo Que me enlouquece Pensa em mim quando está sozinha Pensa em mim quando está sozinha Pensa em mim quando está sozinha Meu olhar Já não é mais o seu lugar Já não é mais o ouro do seu cabelo Que me enlouquece Faz meu coração pirar É um par de olhos ver No corpo moreno A dona de um cabelo preto tomou o seu lugar A dona de um cabelo preto tomou o seu lugar A dona de um cabelo preto tomou o seu lugar Sei que você pensa em me deixar Eu não vou me impedir Não sigo a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei Se alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vai Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora as palavras Que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Eu serei um burro perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir E eu não vou impedir Quando a noite cai Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou adeus Amei você Sem truque, sem maldade Fez o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Na bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vem calor no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde um coração vazio Te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você é a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não tenda mais Que uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não tenda mais Que uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você